Ganhei uma dúvida, não pedi, não comprei, não barranhei, ganhei, ganhei uma dúvida Bonita, perfeita, várias cores que unei, mais uma coisa que eu não entendi, foi igual com aquela túnica, eu vesti Causou inveja entre os meus irmãos, ao ponto de causar a irritação, me diga mesmo, que culpa tenho eu Foi que o pai gostou de mim e me escondeu E túnica, o pai dá quem quer Sou seu filho, sou da casa, sou José Vai começar com meu pai, pergunta por que ele me deu Sepulta o ciúme e fica em paz, pois eu não vou deixar levar O que é seu filho, podem até planejar Me vender, ou então me matar Postar no Facebook, dizendo que eu morri Mas foi do Anunimar, onde eu cresci E hoje Deus te abençoou Me deu graça e me fez governar Ninguém no passado as minhas vestes rasgou Chama pra festa pra comemorar Ei! A unção que você tem, foi o pai que deu Essa voz que você tem, foi o pai que deu A graça que você tem, foi o pai que deu A chamada que há, que foi o pai que deu Estão querendo rasgar, mas foi o pai que deu Benei e calumniar, mas foi o pai que deu Descansa, canta, fica firme Pois foi o pai que deu Levante a mão que eu vou profetizar nessa boca Ninguém mata quem o pai dá uma dúvida Ninguém esconde quem o pai dá uma dúvida Ninguém abafa quem o pai dá uma dúvida Então dá glória, pois o pai te deu a dúvida Levante a mão, levante a mão, levante a mão Ninguém esconde quem o pai dá uma dúvida Ninguém abafa quem o pai dá uma dúvida Então dá glória, pois o pai te deu a dúvida Só você que tem, levante a mão que eu vou profetizar Levante a mão que eu vou profetizar Levante a mão, levante a mão Ninguém abafa quem o pai dá uma dúvida Ninguém esconde quem o pai deu uma dúvida Ninguém abafa quem o pai dá uma dúvida Ninguém abafa quem o pai dá uma dúvida Ninguém abafa quem o pai deu uma dúvida Em dom da glória, pois, o Pai te deu esta túnica Em dom da glória, pois, o Pai te deu esta túnica Você que quer aplaudir a senhora, essa túnica